Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais uma vez trazendo aqui um vídeo para vocês E esse vídeo aqui pessoal, é o último vídeo Aqui de alguns vídeos que tenho feito aqui na Aqui na região da cidade de Mauriti no Ceará E esse é o último vídeo pessoal Hoje é sábado, dia 13 de 4 de 2024 Às 10 horas e 48 minutos Estamos aqui sobrevoando aqui o sítio Caldeirão Aqui pertinho de Umburanas Passando aqui por cima de algumas casas Como vocês estão vendo aqui nas imagens E é uma pena pessoal, que Conforme eu vou mandando o drone para a frente Eu tenho que ir subindo o drone Pois aonde eu estou aqui Eu estou aqui na calçada do meu pai Então fica meio dificultoso para fazer esse voo Divido o sinal Tem algumas árvores aqui na frente E isso impede para que o sinal fique Fique um sinal bom Por conta dessas árvores o sinal fica meio ruim Tenho que ir levantando o drone Observe aqui, já passamos por cima de algumas casas Como falei E estamos aqui pessoal Aqui nessa última casa aqui do sítio Caldeirão A casa aqui de Martim e Lusiana Então trouxe o drone até aqui pessoal Só para fazer aqui essas imagens aqui De uma réplica do Cristo Redentor É uma pena que estou um pouco bem alto aqui o drone A minha intenção é de fazer umas imagens bem detalhadas Mas não tem como Olha só aqui Essa aqui é uma Uma estátua Ou uma réplica Do Cristo Redentor Olha só pessoal Aqui é um local pessoal Onde na minha infância Aonde eu brinquei muito Brinquei muito de jogo de bola Jogo de bila Ou bolinha de gude Olha só Deixa eu dar um giro aqui Para nós pegar de frente Para nós partir para um outro local Olha só Vamos Vamos pegar de frente aqui Para vocês verem Então um pouco alto pessoal Mas aqui a gente Puxa o zoom E dá para Aproximar mais As imagens Aqui para vocês verem Mas é isso aí pessoal Agora vamos Direcionar o drone Para um outro local Ela está mostrando aqui O sítio Caldeirão Observe aí pessoal Nas imagens Tudo verdinho Tudo verdinho Como tenho falado aí Em alguns vídeos Que tenho postado Tudo verdinho pessoal Pois aqui tem chovido Bastante E está tudo verdinho E está tudo verdinho Como falei Mas é isso aí pessoal Vou ficar por aqui Deixando aí Um forte abraço A cada família Aqui do sítio Caldeirão Cada família Que faz parte Da minha família Aqui pessoal É um sítio Onde todo mundo Aqui é tudo Tudo a mesma família Alguns vai Vai casando E construindo Suas casas E vai ficando Por aqui mesmo Beleza Forte abraço Fiquem com Deus Que Deus abençoe Fiquem com Deus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri